Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal fazendo a missão de evento semanal. Lembrando que todas as terça-feiras temos novos eventos em Assassin's Creed Odyssey e hoje não é diferente. Faz muito tempo que eu não consigo postar na data certa, sempre acabo postando no final da semana, mas hoje eu me comprometi, galera. Já deixa o seu like para dar aquela baita força no canal. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo, dá uma espiada nos vídeos, veja lá o canal. Se você gostar, se inscreva, junte-se a nós. É um prazer que você esteja aqui também. Lembrando que temos aí o nosso querido Botão Seja Membro. Faça parte, patrocine o canal e tenha regalias aqui também, pessoal. Mas bora lá, vamos ver qual é que é a da missão dessa semana. Como na semana passada tivemos aí um navio, né? Provavelmente essa semana teremos mercenário. Bora lá! Como de costume, galera, bora dar uma olhada aqui no Sargon, né? Na tenda dele, pra ver o que tem de... Manos, olha aqui o item dessa semana, velho. Elmo do submundo. Caraca, os caras... Putz, galera, corram pegar esse item. Ele tá sendo vendido muito barato por oricalco. Vejam só, somente 40 oricalcos você consegue o elmo lendário de uma das outfits, né? De um dos trajes mais loucos que o game já colocou à venda. Pra quem não sabe quem é, é o set do submundo, saca só. Cara, é incrível! E se estão colocando aqui por oricalco, é porque provavelmente mais à frente teremos o set completo. Então, não se esqueçam! Item imprescindível disponível hoje no Salão do Sargon. Bom, pessoal, temos aqui também outros itens, tá? Que são itens épicos. Mas pra mim, nesse momento, não faz muita diferença. Eu não vou pegar nenhum, tá? Lembrando que vocês também têm a oportunidade de testar, né? O presente olímpico pra ver se a sua sorte tá quente. Mas também não vou gastar com nada. Vamos ao que nos interessa, né? Nesse vídeo. Nessa missão em questão, que é ver, né? O que temos de bom pro evento semanal. Aqui no quadro de mensagens, já consegui... Opa, ali... Ah lá! Não falei? Recompensa por mercenário. Tá aí! Ocaleia! A devoradora de lótus é um monstro terrível. O jeito como ela mata me faz querer vomitar. Faça um favor ao mundo e acabe com ela. Deixa aí com a gente! E aí, quem que é essa mulher? Vamos dar uma olhada! Lá na guia mercenários, já é possível localizar, galera. Ela é nível S2, né? Coração! E tá aí, mano! Ocaleia! Olha só! Ela tem um traje bem peculiar, diferente de todos que eu já vi até agora. Né? E tá bem legal! E ela vai nos dropar aí uma daga de nível 65, que é o meu nível, né? Então, provavelmente, vai estar no nível de cada jogador. E é uma daga de lótus de Ocaleia. Então, é uma arma específica desse personagem, que tem aí o seu foco em assassino, na classe de assassinato. Bora lá! Em que lugar do mapa que essa mulher está? Marcamos aqui pra acompanhar, né? Olhamos no mapa... E vamos ver... Tá ali! Tá ali, ó! Já achei o desenhinho dela aqui, ó! Ela vai estar numa ilha de nome Lêminos! Lêminos! E bora lá, então! Vamos caçar essa mulher! Galera, aqui a gente já tá na ilha de Lêminos. E ali, ó! Tão vendo ali? Menos de 200 metros vamos encontrar a vítima! Bora lá, mano! Opa! Opa! O que que é? O que que é? O que que é? Lobo! 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 Opa! Já era, tio! Tchau! Tão mudando aí de 45 mil a 65 mil de dano! Dessa vez, deixei um pouquinho de lado, né? A classe de caçador e tô me empenhando um pouquinho mais na classe de guerreiro! E tá dando... tá dando bom! Tá dando bom! Vamos ver se vai valer a pena, né? Enfrentando o mercenário. Que eu ainda não enfrentei nenhum mercenário com essa minha nova build. Lembrando que eu tô usando aqui, né? A aparência apenas do set de Pegasus. Porque, na verdade, o meu set tá uma lambança. Tá uma mistura de tudo quanto é tipo de roupa. Só que eu deixei ela mais bonitinha na aparência. E tá ali! Olha lá! A ocaleia! Vamos ver! Ai, moleque! Vamos ver qual é que é chegar chegando, mano! Toma! Já era! Já era! Puta merda! Caraca, mano! Que dano é esse, moleque! Galera, não... Meu! Acabou! Acabou! Não ficamos 10 segundos em luta com o mercenário, velho, especial do evento semanal. Caraca! Caraca, caraca, caraca! Já vi que tá bom hoje pra caçar mercenário, mano! Se der, vou abrir uma live só pra gente caçar mercenário. E tá aí, ó! Já era! Acabou! Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo não deu nem 10 minutos, cara! Então, é do jeito que vocês gostam. Não se esqueça de deixar o seu like pra dar aquela baita força no canal, beleza? Mais uma vez eu digo, galera, quem quer trocar uma ideia comigo, entra lá no nosso grupo de WhatsApp. O link tá na descrição. Vamos trocar uma ideia marota sobre Assassin's Creed e sobre outros vídeos também, beleza? Espero vocês lá. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Caraca, foi muito rápido. Muito rápido. Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente. Terá acesso antecipado ao conteúdo que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives. E sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Seja membro você também!